Olá, torcedor botafoguense, a delegação tricolor já está na capital do Piauí, Teresina, onde neste sábado, às 7h30 da noite, horário de Brasília, 6h30 da noite, horário local, decide o campeonato brasileiro da Série D contra a equipe do River. A delegação botafoguense deixou o Ribeirão Preto na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h da manhã, e foi até a capital São Paulo de ônibus. De lá, partiu em um voo de aproximadamente 2h50 até a capital Teresina. Voo tranquilo, como vocês podem ver nas imagens, alguns jogadores, como sempre, descansaram, outros escutaram música, outros vieram batendo papo para que estas 2h50 passassem mais rápido. Na chegada aqui, na cidade de Teresina, no início da noite, uma grande movimentação de repórteres e jornalistas aguardava a delegação botafoguense na frente do aeroporto e também do hotel. Aqui na porta do hotel, onde a delegação do Botafogo ficará concentrada no centro de Teresina, um protesto, mas nada contra o Botafogo. Era um protesto contra a violência da mulher aqui na cidade de Teresina, um grupo de mulheres piauienses estavam reclamando os seus direitos aqui no centro da capital piauiense. O Botafogo faz o seu último treino antes da final da Série D, na tarde desta sexta-feira, no estádio Albertão. Havia um impasse, se o treinamento seria no estádio Albertão, onde acontece a final ou não, mas está definido. O Botafogo vai treinar, sim, no estádio Albertão, sede da final do Campeonato Brasileiro da Série D, repito, neste sábado, a partir das sete e meia da noite. Bom, falando um pouco aqui da capital Teresina, cidade de 850 mil habitantes, mas que no seu todo, na sua região metropolitana, alcança aí 1 milhão e 200 mil habitantes. Vocês podem ver imagens aí da cidade, aqui do alto da cidade de Teresina, uma cidade planejada, fundada em 1800, né? E é uma cidade que divide o estado do Piauí e do estado do Maranhão. Vocês podem ver aí a ponte estalhada nas imagens, do lado de cá, Teresina-Piauí, do lado de lá, a cidade de Timon, já estado do Maranhão. Bom, torcedor botafoguense, estas eram as informações que tínhamos nesta quinta-feira, diretamente aqui da cidade de Teresina, onde o Botafogo vai tentar, neste sábado, o título brasileiro da Série D. Lembrando, em Ribeirão Preto, 3x2, o Botafogo joga pelo empate, já o River fica com o Caneco, com uma vitória simples. Amanhã voltamos com mais informações do treino que vai acontecer lá no estádio Albertão, aqui da cidade de Teresina, para a TV Botafogo, Rogério Morotti.